Beleza pessoal, hoje eu trago aqui uma ferramenta que até o próprio involucro aqui dela já diz, indispensável na remoção de qualquer componente da placa de circuito impresso. Então isso aqui é o sugador pessoal, muitos técnicos já conhecem, é lógico né, técnico vai conhecer né, mas quem está iniciando aí, às vezes, não sabe muito a respeito dessa ferramenta. Ela é muito importante se você precisar aí de tirar peças, componentes que tem vários terminais né, até um ou dois terminais você consegue tirar sem ela, mas se tiver vários terminais, você vai estragar a placa, vai estragar o componente e não vai conseguir fazer a troca, então para isso que serve o sugador né, indispensável na remoção de qualquer componente da placa de circuito impresso, certo? Esse sugador aqui é um dos mais baratinhos aí que tem aí no mercado aí para vender aí né, e como eu disse aí na descrição do vídeo aí que esse sugador tem camisinha e para que serve, é porque o sugador, ele tem um bico protetor aqui, e muitas vezes aqui até na minha região a gente nem chama de bico protetor do sugador, a gente chama de camisinha mesmo né, então a gente compra ali o sugador e já fala lá para o vendedor, ó me vê uma camisinha aí para o sugador, e eles já entendem e já buscam lá tá, vou abrindo aqui ó, e aqui tem as instruções aqui como é que usa, mas o sugador ele não vem com a camisinha tá, às vezes você compra um sugador, como esse daqui, esse sugador aqui ele é bem assim, bem mais fraco né, vou mostrar depois um sugador profissional aqui, que demora muito tempo para dar problema né, esse daqui é o que mais assim, tem por aí para vender, num preço mais acessível tá, deve estar a média aí de uns, de uns 15 a 20 reais um sugador desse, então, esse sugador ele vem aqui com essa ponta, que se você for soldar alguma solda com essa ponta aqui, você vai passar raiva, ela, embora ali no involucro ali diz que, que ela é de silicone e tal, mas isso aqui não, isso aqui não, você só passa raiva sugando, se não tiver a camisinha aqui tá, então o que é a camisinha, a camisinha nada mais é que um protetor do bico, que é, uma borrachinha tá vendo, uma borrachinha aí de, uma borrachinha bem flexível né, então, quando você compra o sugador, ela não vem junto com o sugador, aí se você não sabe que tem, essa borrachinha, você pode falar assim ó, é, o sugador precisa de uma camisinha para ele né, pelo menos aqui na minha região, nós chamamos assim, não tem problema nenhum, todo mundo já está acostumado tá, então por exemplo, a camisinha nada mais é do que um protetor para o bico, porque sem ela, você não vai conseguir, sugar a solda direito, até mesmo porque ó, na hora que você for, sugar na placa, a própria borracha, ela já, ela já adere a placa né, fazendo assim a, a sucção melhor, e depois que suga, que está sugando o solda, o que acontece, eu vou pegar aqui esse, esse outro sugador aqui ó, esse aqui já é um sugador, melhor tá, esse aqui é o que eu uso aqui na eletrônica, ele, já tem bastante tempo aí comigo, funcionando legalzinho aí tá, então basicamente ó, ele já está com a camisinha, muitas vezes quando enche de solda, não está sugando mais, o que eu faço, eu tiro aqui a camisinha do sugador ó, tá, e aí ela vai estar cheia de solda aqui ó, aí eu pego uma fendinha, desentupo, ele né, e depois coloco novamente, e continua sugando a solda né, então a camisinha, ele é um protetor, do bico do soldador, que serve para, sugar melhor a solda, e também, a durabilidade do sugador, aumenta, porque senão você só vai derreter, esse bico aqui de plástico aqui, aí ele vai estragar rapidinho, e você vai passar raiva, que não vai conseguir, conseguir sugar nada tá, então vamos agora, a um teste prático aqui, que nem eu estava dizendo aqui, você pega uma placa aqui ó, peguei uma placa que a gente tem aqui, eu quero tirar esse circuito integrado daqui, então esse circuito integrado, ele tem esse dissipador, o dissipador eu até consigo tirar, sem o sugador tá, daí eu derreto aqui ó, puxo ele de um lado, derreto aqui ó, do outro lado aqui ó, né, e já ó, já consegui tirar o dissipador, sem sugador, mas e agora, esse circuito integrado aqui, que tem, esse monte de terminais aqui, um monte de pernas aqui, então não tem jeito de, tirar se não for, com o uso de um sugador tá, vale para qualquer componente, porém o circuito integrado, você não consegue arrancar, sem um sugador, então eu vou fazer um teste drive aqui, para vocês verem, qual que é, a utilidade prática, do sugador, no dia a dia, da eletrônica, certo, eu vou utilizar esse novo aqui, então aqui você vai ter que ó, isso aqui que ele não está acostumado, para fazer esse movimento aqui ó, muitas vezes, até o, você conseguir fazer força aqui, com o dedo aqui, você tem que treinar, senão você vai ter que usar duas mãos, para fazer isso aqui, que a gente é acostumado a fazer, normalmente tá, então vamos lá, tirar um seisinho aqui, primeiro você esquenta a solda, derrete a solda aqui né, no terminal com o soldador, e, sincroniza aqui a, sincroniza aqui o disparo do sugador, no momento em que ele está derretendo, você tira rapidamente o ferro de solda, e já, coloca o sugador para trabalhar, então é mais ou menos assim ó, as vezes na primeira ele não suga, você vai indo, na segunda ele já, retira a solda, e aí vai indo ó, agora eu vou usar o outro aqui, para vocês verem a diferença, a qualidade né, qualidade de um bom sugador, rende o serviço, aí, se der uma, dá uma olhada lá ó, pode ver que só está o, a solda não está mais lá né, está só os buraquinhos, os buraquinhos aqui sem solda né, agora é só eu pegar e sacar, esse circuito integrado aí, aí eu dou mais uma olhadinha aqui, se tem alguma soldinha, que ainda não saiu completamente, mas nesse caso aqui, acho que já resolveu, vou pegar uma, uma alavanca aqui, para poder, tirar ele ó, aí, tá, olha lá pessoal, sem o sugador de solda, jamais ia conseguir tirar, esse circuito integrado, inteiro, e sem, machucar a placa, agora, como essa placa aqui, é só para simular aqui um teste né, mas se fosse um, um componente que fosse para ser trocado, olha lá ó, já está no jeito, para inserir o outro circuito integrado, e fazer a solda aqui tá, então pessoal, para concluir aqui, já peço aí, que vocês vão deixando seu joinha aí, compartilha, se inscreva no nosso canal, e, é aqui ó né, o sugador, você aciona ele, né, que nem eu já expliquei lá, vai derreter a solda, e vai apertar, no momento que estiver pronto, para sugar tá, então vai fazer várias vezes, esse movimento aqui ó, então, para quem nunca usou sugador, pega uma, uma placa velha, dessa daqui ó, e vai treinar, vai treinar isso aqui ó, e treinar, acertar, a posição certa, quando o ferro, estiver, derretendo a solda né, você treinar, aqui a, a habilidade, de estar, sugando no lugar certo, na hora certa, no momento certo, tá bom, e agora, para, mostrar aqui, o outro sugador aqui, ó como que a camisinha dele, já encheu de solda, isso aqui que eu falo, então, quando ele para de sugar, aí você, tira a camisinha, pega aqui uma, uma chavinha de fenda, aqui ó, tá entupido o buraco né, e aí você, desentope ele ó, olha aí a solda ó, então a solda, a maioria da solda, ela para aqui no bico ó, não vai para dentro do sugador, mas, de tempos em tempos, quando o sugador, já está bem usado, aí, aí é bom você desmontar ele né, tirar aqui, fazer uma limpeza lá dentro, e, tá pronto para, o uso novamente, beleza pessoal, desculpa aí alguma coisa, se esse vídeo valeu, deixa um like, compartilha, se inscreva no canal, e muito obrigado, e aí Se inscreva no canal